Olha só, a minha mãe um dia chegou, isso aí eu desanimei minha mãe, olha como a visão de negócio atrapalha. A gente estava falando de fazer um e-book e tal, de vender um e-book, e a mãe, ô Thiago, sabe o que eu queria fazer um dia? Que eu fico aqui em casa sem fazer nada, mas eu cuido muito bem da casa, a mãe falou isso. E eu queria, eu estava pensando em fazer um e-book para ajudar mulheres a organizar a casa. Ela falou, eu assim, nossa cara, meu Deus, quem que quer baixar um e-book para aprender a arrumar a casa? Eu pensei isso. Ela quer ensinar, não, eu vou ensinar como faz isso, como faz aquilo, como manter, porque é correria e tal. E eu assim, mãe, mãe, não, acho que, pense em outra coisa. A mãe cozinha bem, se a mãe quiser fazer um e-book, faz de culinária e tal. O que aconteceu? Esse ano entrou um cara no Mastermind, que a gente participa, e aí, ah, se apresenta aí, né? Aí o cara chegou, eu tenho uma das maiores empresas, os maiores faturamentos, eu estou olhando para o que você trabalha, eu ensino as pessoas a arrumarem a casa. Isso o quê? Mentira. Personal Organizer. Cara, ela dá consultoria para a Fátima Bernardes no programa Encontro. Um dos maiores produtos de marketing digital, ela ensina pessoas que querem arrumar a casa das outras pessoas, que é consultoria, arruma o teu guarda-roupa por cor, bonitinho, tal, tal, tal. Ajuda os maridos, que não é o meu caso, a serem mais cuidadosos com as suas coisas e deixar organizado. Enfim, e aí, e tem um dos maiores, opa, e tem um dos maiores lançamentos, cara, do Brasil. E olha só, porque a minha visão de negócio era o quê, galera? Limitada em relação a isso. Eu cheguei e falei, mãe, me desculpa, porque eu não tive a visão de negócio e marketing que a mãe tem. E olha só, porque eu não tive a visão de negócio. E olha só, porque eu não tive a visão de negócio.